Ho'oponopono personalizado para Bruna. Deite-se, relaxe, respire e conecte-se agora com a pura luz. Divino Criador, limpe em mim memórias compartilhadas de escassez, falta de apoio, de desânimo, de procrastinação e transforma, agora, nesse momento, transmuta em pura luz. Eu sou coragem, eu sou amor, eu sou próspera, eu sou pura luz. Agora, eu me conecto com o amor divino e limpo minhas memórias e abro os meus caminhos. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe. Bruna abençoada, eu sinto muito, me perdoe. A CIDADE NO BRASIL